Vamos voltar ao vivo ao Fórum de Campo Grande com Oswaldo Móbrega e as últimas informações sobre o julgamento de Fernandinho Beiramar. Oswaldo. Olha, Rodrigo, os trabalhos devem recomeçar a qualquer momento aqui no Tribunal do Júri. Os jornalistas estão voltando para acompanhar aí o julgamento de Fernandinho Beiramar. E olha só, apesar de a defesa negar que não existem provas desse crime contra Fernandinho Beiramar, o Ministério Público está convencido de que ele mandou mesmo matar o rival João Morel. Isso com base em documentos, ligações telefônicas e até reportagens jornalísticas. Durante os debates, a promotoria disse que exames periciais feitos na cela onde João Morel foi assassinado dão indícios de que houve uma execução e o que aconteceu lá dentro não foi um crime banal, simplesmente por causa de uma briga entre detentos. Segundo o Ministério Público, na cena do crime não havia sinais de luta e nem manchas de sangue pelo recinto, apesar de a vítima ter levado 11 golpes de faca. Segundo os promotores, Beiramar ordenou a execução por vingança, porque teria sido traído pela família Morel, de quem era aliado no tráfico de drogas. Os dois filhos de João Morel também teriam sido executados por ordem do traficante carioca. E agora a gente vai ver como está a situação fora, do lado de fora do Tribunal do Júri, com o repórter Marcos Zanello. Pois é, Oswaldo, aqui ó, o João Carlos vai mostrar pra gente as pessoas já esperando ali a porta abrir para entrar no Tribunal de Júri. As pessoas já almoçaram, a maioria já almoçou e daqui a pouco, como você disse, Oswaldo, o julgamento será retomado. O interessante é que todas as pessoas que foram almoçar e retornaram, todas são revistadas novamente. Eu estava conversando agora com um dos agentes penitenciários aqui e eles disseram isso. Todas as pessoas são revistadas, a documentação é checada, enfim, quem trabalha no fórum, quem acompanha o julgamento, ou seja, pessoas cadastradas, todas estão sendo minuciosamente checadas. Uma informação interessante é que um policial militar que estava do lado do Fernandinho Beiramar no início do julgamento, desmaiou, foi socorrido, já passa bem.